Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Cebozão. No vídeo de hoje, a história e curiosidade sobre a banda Comunhão Eterna. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho e deixe seu like. A banda foi formada na cidade do Rio de Janeiro em 1999 e conquistou seu público aos poucos. Foi formada por Júnior Carvalho nos vocais, Fagner Borges, Toshiba no baixo, Paulo na bateria e Leandro na guitarra. Depois de um tempo, Paulo deixa a banda dando lugar para Tiago na bateria. A banda tirava o som no terraço da casa do vocalista Júnior. Um ano depois, o vocalista teve que se ausentar da banda por problemas pessoais. Com o retorno do vocalista Júnior, faz com que a banda leve os parâmetros mais a sério. Com músicas mais fortes, que mexiam com as pessoas que ouviam. William Maia entra na banda, Fagner deixa o baixo de lado e se torna o guitarrista base. E em sequência, a banda lança seu primeiro álbum. Uma nova estação, totalmente independente. Que vendeu a surpreendente marca de 3 mil cópias. E dentro de um ano, a banda começa a abrir grandes shows. Das bandas mais conhecidas no meio gospel. Como Oficina G3, Resgate, Fruto Sagrado e entre outras. O segundo álbum é gravado. Além de todas as coisas. Um álbum mais maduro. Com uma qualidade musical impressionante. E com o lançamento, a banda faz um marcante show. Com uma galera fiel ao seu som. Hoje em dia, seus integrantes não se dedicam totalmente a música. Mas faz alguns shows na cidade natal. E lança alguns singles e videoclipes nas suas redes sociais. É isso aí galera. Esse foi o vídeo contando um pouco da história e curiosidade da banda Comunhão Eterna. Vou estar deixando na descrição do vídeo o link das suas redes sociais e do canal deles. E se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal. Se inscreva. Deixe seu like. E ative o sininho para não perder o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima.